Nesta quinta, em Paraíso Tropical. Eu quero que você se despece. Me despede de quem? De você? De tudo. Sinceramente, Paulinha, eu nunca gostei de ter uma cópia minha andando por aí. É chato. Desgasta a minha imagem. Paraíso Tropical. De segunda a sábado, a partir de 3 da tarde. E também 11h45 da noite. No Viva.